Olá, desejo boas-vindas a todos ao sétimo CENID, Seminário Internacional de Cultura Digital e Ensino Híbrido e Suas Possibilidades. Nós estamos hoje com a apresentação do Rafael, com um artigo completo intitulado Audiobook e Mediação Didática para o Desenvolvimento do Pensamento Computacional na Educação Infantil. Então, Rafael Ramos é estudante do sétimo semestre de Licenciatura em Computação no Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Augusto, Santo Augusto, Rio Grande do Sul. É com você, Rafael. Muito bem, obrigado. Olá a todos. É uma satisfação estar apresentando aqui no CENID 2021. No ano passado, no ano de 2020, eu apresentei um trabalho também no CENID chamado Experiências com a Computação Desplugada no ProEJA. Esse ano, eu vou trazer uma proposta um pouquinho diferente. Eu vou apresentar uma sobre o ensino do pensamento computacional no ensino infantil. Então, como a professora falou, eu sou estudante de Licenciatura em Computação no sétimo semestre. Estive desenvolvendo pesquisas sobre a possibilidade do ensino do pensamento computacional na educação infantil. Esse trabalho, ele foi em conjunto com o meu professor orientador, Adão Caron Cambraia, professor do Instituto Federal Farroupilha, doutor em Educação na cidade de Juiz e a autora do livro que eu vou citar, Roselma Soares de França. Ela é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em Ciência em Computação no Recife, Pernambuco. Então, a atividade que eu vou descrever, ela foi desenvolvida na disciplina de Mídias da Educação, um componente curricular do curso de Licenciatura em Computação. A proposta na disciplina de Mídias, então, ela foi escrever livros infantis e narrar a sua história, uma contação lúdica, né, uma contação de história lúdica. Mas, como estamos em uma disciplina de Licenciatura em Computação, a gente pensou, bah, como é que a gente pode trazer a computação para essa contação de histórias, né? Foi aí que, em pesquisas, a gente escolheu o, achou e escolheu o livro Sertão.bit para estudar o pensamento computacional na educação infantil. O livro foi criado por Roselma Soares de França, aí é bem interessante por quê? Eu entrei em contato com a Roselma, falei com ela, conversei, pedi permissão se a gente podia criar um audiobook do livro dela. Ela foi bem legal, ela permitiu fazer essa criação, até apoiou, deu algumas ideias, foi bem interessante a construção. Agora, sobre o livro, ele trabalha atividades plugadas e desplugadas, junto com as histórias. Então, ele vai contando a historinha e depois ele tem uma atividade. Atividade plugada e desplugada. E no final da apresentação, eu vou exibir um pouquinho para vocês como é que vai ser o futuro desse audiobook, o que a gente vai fazer com ele. Então, a disciplina de mídias na educação. Essa disciplina, ela possibilita o entendimento das mídias no contexto da computação, sociedade e do ensino, especialmente no que tange as mídias impressas, vídeo, rádio e internet. A proposta foi a gravação de pequenos podcasts, pequenos textinhos de áudio, que era para contar as historinhas. E isso inspirou os alunos a ir além e criar cada um o seu próprio audiobook, né? A gente selecionava uma história, escolhia um livrinho e fazia um audiobook dele. Todos os do domínio público, era bem legal. Os quais selecionavam os livros e produziam a narração do mesmo. E a gente hospedava isso num website. Como desenvolver o pensamento computacional em séries iniciais? Agora, sobre o livro. A proposta da autora do livro é criar atividades que desenvolvem o pensamento computacional nas séries iniciais. Ou seja, ensinar o pensamento computacional para crianças no processo de alfabetização por meio de histórias infantis. Ou seja, tu ia lá intermediando com uma historinha e no meio colocava uma atividade de pensamento computacional. A criança ia lá, resolvia e desenvolvia o pensamento. O nosso intuito com a criação do audiobook é proporcionar essa mesma proposta a crianças não alfabetizadas. Ou em processo de alfabetização. Já vamos entender por quê. Vou falar um pouquinho sobre o livro Sertão.bit. Ele é um livro-jogo que une o ensino dos pilares do pensamento computacional a uma narrativa infantil. Em um contexto cultural do sertão de Pernambuco. Onde o Lampião e seus amigos devem realizar atividades que envolvem o pensamento computacional. Aqui a gente tem a foto da capa do livro Sertão.bit. Então, o nascimento agora. Como nasceu o trabalho, né? O audiobook do livro Sertão.bit. Ele é um encontro. É fruto do encontro de duas grandes ideias. Uma delas era desenvolver um produto para o ensino do pensamento da computação, né? Utilizando a mídia digital. Na disciplina de mídias digitais. A outra era fazer o material didático para uma turma de ensino fundamental. Então, a gente tinha essas duas grandes ideias. Unir para ser um audiobook. Ao conhecer o livro Sertão.bit, né? Em pesquisas realizadas, como eu já havia dito. Resolvemos criar o audiobook do mesmo. Então, a gente pensa. Ah, esse livro aqui é incrível. Por que a gente não faz um negócio a mais com ele, né? Vamos botar ele na turma de ensino fundamental. Ah, mas vai que a criança lá está no processo da fapetização. Ela ainda não consegue ler uma história completa. Ah, então vamos criar um audiobook, né? Vamos narrar a história para que todos tenham acesso. Consigam ouvir e afins. O website do audiobook Sertão.bit foi criado por mim, Rafael Ramos. Trazendo toda a história narrada com diferentes tonalidades de voz. Aí que é interessante. Tem vários personagens dentro da história, né? E para cada personagem, eu tentei dar uma voz um pouquinho diferente, né? Falar um pouquinho diferente para que a criança se sinta imersa dentro da história. Para que ela tenha aquela imersão, consiga entender. Um negócio sensacional. Isso tudo dentro da história de Lampião Júnior e de Saturno. O nascimento do audiobook Sertão.bit. O audiobook, ele foi construído em uma plataforma de websites, de criação de websites, chamada Wix. O qual foi criado e está hospedado lá. Aqui a gente tem o link do site, vai ser disponibilizado depois. A ideia é que todos os estudantes possam ler a história original através dos arquivos PDF, que são exibidos, e também possam ouvir a história narrada, está facilitando o desenvolvimento do pensamento computacional para crianças em processo de publicação, como eu já havia dito. Aqui eu trouxe dois elementos interessantes para a gente discutir. Bem no canto superior esquerdo, a gente tem um print da página do audiobook, onde tem um leitor de PDF, né? Como é que eu fiz? Eu peguei o PDF do livro da Roselma e separei ele página por página. Aí, em cada página do meu website, eu adicionava uma página do livro. E abaixo dessa página do livro, eu botava o player de áudio. Então, aqui a gente pode ver os dois elementos. Pode ver a história e tem um áudio embaixo. Aí, o aluno está lá na casa dele, quer tirar uma dúvida, quer ler de novo, quer ouvir de novo a história. Ele tem o player, ele dá o play no áudio e vai acompanhando dentro da página do PDF. Então, ele tem esses dois elementos para auxiliar. Outra coisa que eu achei muito interessante de colocar foi o menu com todas as páginas no canto esquerdo da tela, né? Onde, vamos supor que o aluno quer ver a página 15. Ele não tem tanta dúvida no começo do livro, mas ele tem uma atividade específica que não entendeu. Ou uma história que ele quer ver de novo. Ele vai, através daquele menu no lado esquerdo, vai acessar a página tranquilamente. Aqui a gente tem outros dois prints. O primeiro, com o painel administrador da plataforma Wix.com, onde foi criado e hospedado o website do audiobook, para conhecerem. E embaixo, o painel de montagem do website. Ele tem um sistema muito interessante, fantástico, de arrastar e soltar para todos os elementos que estão ali no site. Eles não exigem muito conhecimento sobre programação web. Aí, que interessante. Dentro dos componentes curriculares do curso de ciência de retorno e computação, a gente tem programação web. A gente sabe, a gente aprende a fazer um website, botar tudo que a gente precisa lá dentro. Mas, eu pensei, vamos fazer no Wix, porque vai que algum professor veja essa apresentação, veja o nosso trabalho e queira fazer um também, queira fazer um audiobook. Aí, a pessoa, vamos fazer de uma forma que seja acessível para eles também. Aí, a gente criou no Wix. O professor, vamos supor, um professor de português de uma outra instituição, quer fazer um audiobook também. Ele vai criar sua conta no Wix, vai criar o site, o próprio Wix, ele vai te mostrando como é que tem que fazer. E vai criar o site, vai criar o audiobook, vai gravar os áudios, colocar as... Seguir a mesma lógica aqui, vai colocar as historinhas dentro do site e criar o seu próprio audiobook, né? É uma proposta bem interessante para outras matérias, outros professores poderem fazer também. Agora, as atividades plugadas e desplugadas. Vou abrir um pouquinho aqui para a gente conhecer um pouco. As atividades plugadas, elas são as que necessitam diretamente de um computador, de um dispositivo, para ser desenvolvida essas atividades. As desplugadas, elas não necessitam de um computador. Elas podem ser feitas com objetos físicos, né? Não precisa do computador diretamente. O livro, ele tem atividades para serem trabalhadas em sala de aula. Então, você pode trabalhar na sala de aula com as atividades plugadas e desplugadas, né? Independente. São as atividades plugadas e desplugadas. No notebook, as atividades possíveis são narradas. Todas as atividades que eu consegui, eu narrei elas. Para que os alunos ouvintes entendam e realizem as atividades propostas. Já as plugadas, elas não são narradas. Eu não consegui, porque tem algumas que são no Scratch. E eu não consegui achar um meio de colocar um áudio lá dentro, sabe? Então, até a gente tem que entrar em contato com a Roselma novamente para mudar toda a proposta. Daí, não, achei que não ia dar muito certo. E esses programas específicos, né? Para desenvolver com os alunos, não, acredito que não é tanta proposta assim. Uma coisa interessante que é, que deve ser dita é, o audiobook, ele não substitui o professor. É bem importante a gente falar isso. Não é para substituir o professor. É para o professor ter um intermédio do audiobook para auxiliar nas suas aulas. Ele tem uma história lá, vamos supor que ele tenha 30 alunos, por exemplo. Ele vai contar a história uma vez e vai entregar as atividades e vai ajudando os alunos, né? Vamos pegar uma realidade. O professor vai passar, vai explicar como é que é, vai ler a história com os alunos e vai dar as atividades. Os alunos vão lá desenvolvendo as atividades. Vamos supor que cinco alunos tenham muita dificuldade em fazer um, entender aquela atividade. Aí o professor vai ajudar um. Enquanto nisso, os outros alunos, eles podem ouvir de novo a história no player de áudio. E se tem alguma dúvida sobre a história, eles já conseguem tirar. Não precisa que o professor leia de novo para eles. Isso considerando que eles não conseguem, não têm tanto conhecimento das palavras para conseguir ler. Como eu disse, são crianças no processo de alfabetização. Aqui eu trouxe três atividades que eu achei interessante a gente discutir. A primeira é a pareia da meia. Onde o aluno deve separar todas as meias por meio de um algoritmo. Desenvolvimento, a decomposição, generalização, abstração, pensamento algorítmico e avaliação. Então, esses são os pilares que essa atividade trabalha. O que é interessante também. O livro, ele traz atividade, mas antes, ele traz um contexto. Então, o contexto que aquela atividade vai acontecer. Nessa pareia da meia, ele, Lampião Júnior, ele precisa se vestir para fazer uma viagem até a capital. Aí o que acontece? Ele vai na gaveta de meia procurar as meias para ele usar. No meio ali das meias tem as meias do avô dele, tem as meias dele. Nisso, ele faz uma bagunça. Aí o que acontece? Aí que vem a atividade. A atividade é separar as meias pequenas, as meias grandes, separar por meio de um algoritmo. Então, o aluno vai pegar. Isso é interessante porque não precisa ser com meias. Pode ser com tampinhas coloridas também. Uma ideia que eles têm, não precisa ser diretamente uma meia. Ele vai pegar, por exemplo, a meia rosa pequena e a outra meia rosa pequena. Aí ele vai comparar a meia azul grande. É igual a outra meia azul pequena? Não, não é. Então, vamos separar, vamos botar no outro montinho e eu vou procurar a outra meia azul grande. Isso ele vai fazendo um algoritmo e vai resolver o problema. A outra atividade que eu achei interessante, essa mais para o final do livro, é o salvo pelo algoritmo. Onde o aluno deve levar o lampião do fundo do poço, do fundo do poço não, do fundo do açude, até o topo, até a superfície. Desenvolvimento da abstração, pensamento algoritmo e avaliação. Isso a gente tem, essa atividade a gente tem umas no jornal também, parecidas, né? Onde você tem que desenhar uma linha do ponto A até o ponto B, passando por obstáculos, né? Então, essa é da mesma forma. O contexto da história é, eles estavam numa aventura e acabou que o lampião júnior acabou dentro do fundo do açude. Aí, Maria Bonitinha, que é aquela personagem que está na grama, ela pede para a Yara, que é a mãe das águas, que está no fundo do açude com o lampião júnior, trazer o lampião júnior para cima, para a superfície de novo. Aí, para isso acontecer, ele precisa passar por esses obstáculos. Aí, isso vai desenvolver aqueles pilares do pensamento computacional, prestação, pensamento algoritmo e avaliação. Uma outra atividade é essa, eu trouxe um exemplo de uma atividade plugada, que necessita do computador. Essa é no Scratch, no Scratch online. A disputa do chachá deu o nome da atividade, que é uma dança característica lá no sertão. O aluno, ele deve fazer uma sequência de passos para uma dança, né? A dança tradicional. Desenvolvimento da generalização, abstração, pensamento algoritmico e avaliação. O contexto dessa história é bem interessante, porque existem dois personagens, aí o lampião júnior e o corisquinho. Ambos são apaixonados, por assim dizer, pela Maria Bonitinha. Aí, os dois começaram a discutir, começaram uma briga, e a Maria Bonitinha diz assim, eles não, vamos fazer a disputa do chachado, e quem dançar melhor, fica comigo, né? Vamos supor. E aí, que entra essa atividade. Aí, eles fazem lá a disputa do chachado, o aluno vai ali e vai fazer a sequência de passos e vai ter a pontuação. Se ele ganhou, se ele perdeu, se ele tem que fazer de novo, até conseguir vencer. Então, agora, uma coisa interessante, o aluno pode fazer as atividades desplugadas em casa? Pode, pode fazer com as meias, pode fazer todas as atividades ali como salvo pelo algoritmo, pode riscar no livro, pode fazer o caminho. Isso, ouvindo o audiobook, ele vai ouvir a história e vai pensar, ah, ele tem que levar o lampião júnior até a superfície do açude. Ele pode fazer em casa, mas, o que eu vou fazer no meu estágio, que eu vou falar um pouquinho mais sobre, no próximo slide, é desenvolver com um professor, com um orientador, que ele possa acompanhar, ver se realmente está desenvolvendo o pensamento computacional. Vamos passar agora para o futuro desse audiobook, o que a gente está planejando com ele. E não é coisa pouca, não. Esse trabalho, ele se refere ao relato de como foi concebido e construído um website que contém um audiobook, né? Com histórias e atividades sobre o pensamento computacional. Com o projeto futuro, desenvolveremos essa atividade com uma turma de crianças não alfabetizadas ou em processo de alfabetização, para entender se ocorre ou não o desenvolvimento do pensamento computacional por meio do livro Sertão.bit. Uma discussão que a gente estava tendo com o professor, que eu estava tendo com o professor, no futuro, depois que a gente for empraticar esse trabalho, criar uma história semelhante com outros jogos, outras atividades, né? Com o folclore do sul do país, né? Com o folclore sulista. Vamos pegar um exemplo, o Negrinho do Pastoreio, que é uma história bem conhecida aqui entre nós. Desenvolver atividades com esses personagens e com uma história sulista, né? A gente tem a Nordestina, vamos ter a sulista, vamos ter a do Centro-Oeste, a Fins, para se trabalhar com o pensamento computacional também. Minhas considerações finais. A produção do audiobook, ela permitiu o acesso às crianças não alfabetizadas ou no processo da focalização, às atividades do pensamento computacional, por meio de histórias narradas em audiobook. Vale dizer de novo. Histórias narradas, com ênfase, com cada personagem com uma voz diferente, para garantir a imersão do aluno naquela história. Agora que a gente vai fazer, nesse ano ainda, eu tenho, no sétimo semestre, o estágio número 2. Eu tenho o segundo estágio do curso para fazer. E eu vou pôr em prática esse audiobook, né? Ele vai ser testado numa sala de aula do terceiro ano de ensino fundamental, onde vai ter alunos, com certeza, que sabem ler muito bem e outros que ainda não conseguem ler muito bem. Então, a gente vai ter essa resposta. Se os alunos conseguem realmente desenvolver sozinhos as atividades do pensamento computacional, se ele vai atender realmente, o audiobook vai atender as crianças que não conseguem ler toda a história, se eles vão conseguir entender a história através do audiobook, dos áudios. E após isso, lá no finalzinho do estágio, a gente vai desenvolver umas atividades de uma publicação chamada Bebrazo Australia Computational Thinking. É uma atividade, até tem ali o artigo, ele é todo em inglês, a gente vai ter que estudar, né? Para desenvolver, para não ter somente as atividades do livro certão.bit. São ótimas atividades, mas a gente quer ter um pouquinho mais para ver se realmente é ou não desenvolvido o pensamento computacional no ensino fundamental. Os agradecimentos, primeiramente, ao CENID, que permitiu hoje que eu apresentasse esse trabalho, ao PF, a Instituição Federal Farroupilha Campos Santo Augusto, minha instituição, e autora do livro Roselma Soares de França. Era isso, muito obrigado. Prof. Nossa, que bacana o trabalho, Rafael. Já deixou a gente também, assim, com gostinho de querer saber o que vem aí pela frente, que você já deu algumas pistas, né? Parabéns mesmo pela criação do material, eu acho que vai oportunizar, né, para além do material aí trabalhado com os alunos, os professores também arriscar. A gente já vai sentindo, assim, até uma vontade de ver o material, que bom que você vai disponibilizar depois, e fica com as curiosidades aí bem aguçadas. parabéns mesmo pela produção do material, espero, assim, que tenha, assim, bons frutos, né, dessas outras oportunidades que você está buscando. E obrigada também por escrever seu trabalho, né, no evento, e a gente também parabeniza aí os professores orientadores, e, né, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. Fui. Tchau.